E aí pessoal, tudo bom? Está tendo um evento aqui da revistaria França que é uma feira só sobre produtos da editora Mitos. Aí eu estive lá hoje e adquiri algumas coisas e queria compartilhar com vocês. Vamos lá? E eu quero começar logo com esse aqui. É um livro sobre o legado Romita, que fala sobre o Romita pai e o Romita filho. John Romita. Olha só o primor dessa produção. Reflete aí o gráfico do Homem-Aranha. E ele tem a introdução do grande Alex Ross. Papel muito, muito bom mesmo. Olha só aqui pessoal. Alex Ross. E aqui está toda a história deles como desenhistas desde o tempo lá do começo do sucesso da Marvel quando o John Romita desenhou o Homem-Aranha, enfim e vários outros heróis. E aí depois esse legado passou para o filho John Romita Jr. o Warren Ellis o mesmo criador de Authority Planetary e aí traz essa produção aqui chamada Super Deus muito bom isso aqui eu gostei muito do gráfico muito, muito legal olha essa arte pessoal olha isso aqui vamos lá quem sabe a gente faça uma resenha sobre essa obra aqui Super Deus aqui eu não sei se precisa de apresentação uma obra de Alan Moore e John Wagner Monstro aqui é uma obra em preto e branco Alan Moore que é o criador de Watchmen fez de vingança Monstro do Pântano também que ele fez um grande trabalho na DC Comics vem com essa obra aqui de suspense e um primor de publicação material excelente qualidade bom esse aqui é um grande desenhista que eu sou muito fã John Bernie um responsável pela reformulação do super-homem logo depois da crise nas infinitas terras ele também trabalhou com o Quarteto Fantástico e foi um dos responsáveis pela ascensão dos X-Men juntamente com Chris Clareman então é um cara que tem um vasto currículo e aqui é uma obra dele que eu ainda não tinha lido The Next Man eu estou muito ansioso para ler para ver como é que é isso aqui quem são os Next Man um malfadado experimento condenado à extinção o ápice da evolução humana os heróis do futuro ou a pior ameaça que a humanidade já enfrentou uma outra publicação da editora Mythos As Crônicas de Conan volume 2 aqui são histórias basicamente do tempo da editora Marvel escritas por Roy Thomas e desenhadas por Barry Rinsley Smith eu gostei muito aqui cara desse dessa nova coloração cara ficou muito legal realçou inclusive os desenhos de Barry Smith a editora Abril publicou as histórias escritas por Roy Thomas e desenhadas por Barry Smith logo nos anos 80 naquelas revistas mix Heróis da TV Super Aventuras Marvel e Espada Selvagem de Conan e outras publicações agora encontrei um pequeno erro aqui porque aqui na capa diz inimigos em casa e outras histórias e aqui logo no expediente está escrito a torre do elefante e outras histórias aí quando você vai aqui no índice volta inimigos em casa e outras histórias e aqui tem as histórias mas não tem torre do elefante um pequeno erro aí recomendo muito mesmo assim falou pessoal vamos ver lá como é que estava lá a feira da revistaria França feira da França revistaria em Coracy vamos prestigiar aqui ver o material que tem aqui da Mitos e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.